O próprio Serapeão já fez muita promoção. É isso mesmo. E se não tiver ao menos uma pessoa que me queira bem, eu vou pular... Serapeão, xarap! 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 Ainda não está na hora do pulo. Mas, conforme eu ia serapiando, este apartamento está localizado muito apropriadamente num décimo sexto andar. O serapião não vai dizer uma palavra, porque o bom de bico aqui sou eu. Mas ele vai seguir por aquele corredor e vai se encostar no peitorio daquela janela. Se não houver ao menos um que goste dele, ele mete os peitorio. Quer dizer, ele se suicidando a todo. Será? Bem, eles não acreditam, Sr. Serapeão, barba de cão. Portanto, o senhor vai para o peitorio e dá uma demonstração prática da sua realidade canadérica. Julieta, minha mulher, ou eu fico com o seu carinho, ou eu fico com a morte. Não fica triste, Sr. Serapeão. Se o senhor ficar com a morte, eu fico com o carinho. Vai levando, Sr. Serapeão, vai levando. O momento é dramático, sintético e peripatético. Quando chegar na janela, o senhor me avisa. Vai levando. Pois, muito bem. Até já. Até já ou até nunca. Vai indo. Já chegou a janela, Sr. Serapeão? Já. Basta o Tancredo mandar pular que eu pulo. Não, não vai ser preciso, Sr. Serapeão. Ao menos um há de querer que o senhor viva. Você, Sr. Otacílio. É Otacílio o seu nome? Sim, Sr. Veja aquele homem, seu vizinho de há muitos anos, prestes a morrer. Embora seja um sujeito que não prestes, com a sua amizade, ele vive. Sem ela, ele morre. O que é que o senhor diz? O que é que eu digo? Quem? Que ele já morre tarde. Serapeão! Um a zero contra tu! Ora, veja só. O que é isso, trancado? Não desanime o homem. Silêncio, silêncio. Ainda falta muita gente, Sr. Serapeão. Dona Maria, a senhora sempre viveu de paredes meias com o Serapeão. Ah, Dona Maria, só comigo é que a senhora não vive mais de meias paredes. Estresse. Senhora, Dona Maria, sabendo que aquele homem se cansou de ser mau, sabendo que ele quer carinho, a senhora é capaz de querer que ele morra. Ele quer carinho? Sim. Pois que vá procurar carinho no inferno. Se ele pular daquela janela, é uma limpeza para a cidade. Ouviu? Se eu pular, é uma limpeza para a cidade. Eu vou pular não. Não! Não pula não. Pulo. Por enquanto, o senhor ainda não está trabalhando para a limpeza pública. Tenha calma. Dá falta a sua mulher, rapaz. É sim, Dona Julieta. A senhora, a despede de tudo, é mãe do filho do Serapeão, não é? Ah, se não fosse há muito que eu já teria dado fora. Mas o que é isto, Dona Julieta? Se ele morrer, a senhora vai ficar viúva? Arranjar o casamento na sua idade e com um filho grandote? Não é fácil. A vida de hoje é uma guerra. Ah, Dona Julieta, desde já eu me apresento como voluntário. Vamos lá, Dona Julieta, vamos. O Serapeão foi um mau marido. Sim. Mas agora ele quer ser bom. Ele, bom? Só depois de morto. O quê? Então a senhora quer que ele se atire da janela? Ora, já se atira tarde. Já devia ter se atirado, desgraçado. Nossa! O homem está mais sujo do que jogador brasileiro no Paraguai. Mas aguenta mal, seu Serapeão. Dá falta o seu filho. Eu? Pra que é que eu quero um pai que me dá pancada todo dia e me dê pendura de cabeça pra baixo? Isso, meu filho. Me serve de pistolão pra ser teu pai honorário. Mas então, meu filho, até você quer que ele pune? Se eu pudesse, eu ainda empurrava. Meu próprio filho, ouviu, Tancredo? Agora eu pulo mesmo. Agora... Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Serapeão quer pular. Não deixe o Serapeão pular. Não. Oh, formidável. Quem é o senhor? Ah, eu sou o Bernardo, irmão do Serapeão. Eu não quero que ele pule da janela. Ouviu, Serapeão? Ah, do que é que vem? Ele vai pular. Um amigo teu. Por mim, meu irmão. Ele é capaz de pular. Ele não quer que tu salte. Eu não disse que tinha que aparecer um. Mas vem cá, seu Bernardo. Sim. Diga uma coisa. Por que que o senhor não quer que seu irmão pule lá embaixo? Ah, porque ele está com o meu relógio. Quê? Ele pula lá embaixo e me quebra o relógio. Me quebra o relógio? Sim. E ele devolvendo o relógio, pode pular? Aí pode pular que eu não tenho nada com isso. Oh, meu Sengredo, ouviu. Meu irmão Sengredo. Agora me diga, Sengredo, o que é que eu faço agora, Sengredo? Seu Serapeão, barba de cão, devolve o relógio para o seu irmão e taca o focinho no chão. O que é que eu faço agora, Sengredo?